Bom dia, meus amigos rubro-lego de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro e todo o Brasil. Aqui é Flá Gonçalo, André Ricardo, com mais um vídeo do Mengão para vocês. Ontem o Flamengo empatou com o rebaixado Esporte, aquele que diz que foi campeão de 87, mas sem ter jogado com um time de primeira divisão. E o jogo foi um jogo morno, os dois times já definidos as suas situações no Campeonato Brasileiro, o Esporte já rebaixado, para variar, o Flamengo ficou com a segunda colocação. E o jogo começou ali bem movimentado e logo no começo o Esporte quase fez 1x0, com o Hugo tendo que fazer uma defesa espetacular. Logo em seguida, o Pedro chutou uma bola lá da bola do meio campo, quase cobrindo o goleiro. Bom, já ali nos 39 minutos do primeiro tempo, o Pedro faz uma linda jogada, lança a bola, Bruno Henrique tenta cabecear, mas passa por ele e para no pé do baixinho, Michael, fazendo 1x0. Bom, eu não entendi muito bem ali, foi o Pedro não ter comemorado, né? Se você olhar a jogada, o Pedro sai voltando e tal, o Michael praticamente comemorou sozinho essa jogada. Depois, o próprio Michael devolveu a gentileza ao Pedro, e o Pedro quase faz um golaço de peito, né? O goleiro defendeu em cima da linha. Bom, esse foi o primeiro tempo. Bom, logo no início do segundo tempo, o Esporte, numa jogada pela esquerda, o jogador invade a área, chuta rasteiro e a bola entra. Então o Esporte empatou. Aos 10 minutos, o Michael é derrubado na área, o juiz marca pênalti, mas para variar, né? Se fosse para o Atlético, o pênalti era validado, com certeza, né? Mas como era para o Flamengo, que só teve 3 pênaltis no campeonato inteiro, né? O VAR chamou e falou, ó, cara, esse aí não foi pênalti não, então vocês têm que cancelar isso aí, valeu? Cancela esse pênalti aí, que esse pênalti aí só vale pênalti para o Atlético, né? Infelizmente é assim que está funcionando esse campeonato aí. Arrumaram um pênalti maroto, mentiroso, para variar. Aliás, dos 12 pênaltis que o Atlético teve, pode botar aí na conta que pelo menos uns 9 não foram pênaltis, né? O Hulk é artilheiro de pênaltis do campeonato, enfim. Então é assim que aconteceu esse campeonato. O Flamengo está com 71 pontos, quer dizer, a pontuação, né? Se você for analisar, a pontuação de campeão, né? Mas os favorecimentos foram muito grandes e o Flamengo também deixou muito a desejar com alguns jogos com times de menor expressão, como Juventude, o América Mineiro. O Flamengo realmente deixou, deu mole nesse quesito aí de jogar com os times menores. Ganhou os times maiores, mas alguns jogos perdeu assim de maneira bizonha e isso contribuiu, né? Então juntou a fome com a vontade de comer, o Atlético sendo favorecido e o Flamengo dando alguns moles que ajudou aí o patético mineiro a ser campeão depois de 50 anos novamente. Mas enfim, bom, então agora o Flamengo joga segunda-feira, né? E vamos aguardar aí qual vai ser a escalação, se vai vir com o time reserva, se vai dar férias, isso aí a gente vai apurar e vamos fazer um vídeo aí na segunda-feira contando todos esses fatos pra vocês, tá bom? Fique com Deus, grande abraço a todos, tamo junto!